Está aberto? Estão abertos? Podemos começar? Está aberto, ok. A Selize? Está bom, ok. O Janice, o da audiência está pronto, está fazendo? Está bom. A número regimental, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos ilustres deputados Nozinho e doutor Wilson Batista, que registra as presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Três ofícios da senhora Paula Maria Nasser Cury, chefe da Secretaria de Assessoria Tecno-Legislativa da Secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais. Primeiro, publicado no Diário Legislativo 11 de 10 de 17, em resposta ao requerimento 4834 de 2016, que pediu providências para designar professores nas áreas de Artes, Informática e Educação Física para as APAES do Estado, informando que a sessão de profissionais foi feita a partir de entendimento com a Federação Estadual das APAES de Minas Gerais, seguindo os critérios, um professor regente para turmas de 8 a 15 estudantes, um especialista em Educação Básica, Supervisor Pedagógico e um professor habilitado em Educação Física para as escolas com mais de 6 turmas. Para escolas que ofertam o ensino fundamental dos anos finais na EJA, são autorizados professores por áreas de conhecimento, linguagem, ciência da natureza, ciências humanas, matemática e educação física. Segundo, publicado no Diário Legislativo, em 20 de 10 de 17, em resposta aos requerimentos nº 7054 e 7056, enviando manifestação técnica atinente à descentralização da realização de exames de aptidão física e mental para candidatos e condutores com necessidades especiais. Passa-se a terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e votação de requerimentos. Do deputado André Quintão, que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado o pedido de informações à Caixa Econômica Federal sobre a regularidade na fiscalização das condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas casas lotéricas do Estado de Minas Gerais. Do deputado Elismar Prado, requer, nos termos, o artigo 100, regimento interno, realizada visita da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, à Escola Estadual de Educação Especial Risoleta Neves, no município de Ituiutaba, para verificar em loco as angústias e preocupações da comunidade escolar e da população em geral, com impedimento de novas matrículas na unidade. E eu passo a presidência ao deputado Nozinho, para que possamos apresentar requerimentos de nossa autoria. Em votação dos requerimentos já apresentados, cada um por sua vez, os senhores parlamentares que aprovam, como se encontram, estão devidamente aprovados. Sr. Presidente, eu peço, se eu posso fazer a leitura dos requerimentos. O primeiro, requer, nos termos regimentais, ser realizada a audiência pública desta comissão para debater... Ei, Celise, acusamos a presença da deputada Celise Laviola, que preside a Comissão de Ciência, Educação e Tecnologia desta Casa. Muito obrigado pela presença. Requer, nos termos regimentais, ser realizada a audiência pública desta comissão para debater a política de inclusão dos alunos com deficiência na rede escolar de ensino e a situação das escolas de educação especial no Estado. Também requer, nos termos regimentais, realizada a visita desta comissão ao Instituto São Rafael, em Belo Horizonte, para conhecer as condições de funcionamento e as intervenções necessárias para atender as pessoas com deficiência. Eu queria informar aos pares que uma autoridade do Estado, do Ministério Público, nos informou que uma mãe solicitou no São Rafael, que é a escola de cegos, a matrícula de sua filha, e só ofertaram a ela nos anos finais, terceiro e quarto ano, que não estão recebendo matrículas nas primeiras e segundas séries, primeiro e segundo ano. Ou seja, se a criança que tem idade para entrar no Instituto São Rafael está proibida, só pode entrar nos anos finais. É o retrato do fechamento das escolas especiais do Estado de Minas Gerais. E o terceiro, requer, nos regimentais, realizada a visita à Associação de Pais e Amigos do Conselho de Reabilitação, ASPAC, localizado no município de Belo Horizonte, para conhecer estruturas e serviços prestados para as pessoas com deficiência. São esses os requerimentos, senhor presidente. Em votação, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como encontram. Aprovado os requerimentos. Devolva a presidência ao deputado Arte Peixinho. Relatório da visita realizada na Escola Doutor Amaro Neves Barreto, em Belo Horizonte, no dia 31 do 10. Na condição de relator, passa a fazer a leitura do relatório. Nós visitamos a Escola Estadual Doutor Amaro Neves Barreto, no Barreiro, no último dia 31. Essa escola foi fundada há aproximadamente 40 anos. É uma instituição, escola estadual especial, que funcionou durante alguns anos dentro do Hospital Júlia Kubitschek. E há 34 anos está instalada no Barreiro. Atualmente, a escola atende cerca de 125 alunos, nos turnos da manhã e tarde, entre crianças e adolescentes, jovens e adultos. A diretora da escola, Maria da Piedade, relatou que a instituição tem recebido regularmente recursos para limpeza e higiene e que os alimentos são fornecidos pela Agricultura Familiar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Maria da Piedade acrescentou que o cardápio de alimentação escolar, sugerido pela Secretaria de Estado da Educação, é seguido à risca. Ao relatar problemas da instituição, a diretora informou que faltam recursos para realizar reparos, como sala dos professores, e também instalar rede de internet no laboratório de informática. Indagada pelos parlamentares sobre a inclusão de alunos com deficiência no ensino regular, a Piedade respondeu que não recebeu nenhuma informação oficial que determine não realizar matrícula para o ano de 2018. A diretora argumentou que os pais têm o direito de escolher onde matricular seus filhos, ou seja, regular ou especial. O deputado Duarte afirmou que, após a série de visitas da comissão nas escolas especiais, constatou que a inclusão de alunos com deficiência no ensino regular não tem sido benéfica, tendo em vista o despreparo das escolas regulares para receber os alunos especiais e a consequente evasão. O deputado se posicionou contrariamente ao fim da educação especial. Para ele, algumas instituições de educação especial devem ser mantidas no Estado. Conclusão. Durante a visita, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência conheceu as condições de funcionamento da Escola Estadual doutor Amaro Neves Barreto e ouviu a diretora Maria da Piedade sobre o funcionamento da instituição, bem como as dificuldades que enfrenta. Diante do que foi constatado, o deputado Duarte Berchir, presidente da comissão, decidiu realizar uma audiência pública para discutir a decisão do governo de não aceitar novas matrículas das escolas especiais para o ano letivo 2018. Oportunidade que entregará ao Poder Executivo um documento com relatório das visitas realizadas pela comissão às escolas estaduais e às sugestões para a manutenção. Antes de declarar aprovado, deputada Celise, deputado Nozim e deputado doutor Wilson, é o seguinte, essas sete escolas na região de Belo Horizonte e duas no interior visitadas pela comissão, as escolas estão vivenciando um drama, porque não se tem admitido novas matrículas. E nós vamos realizar, aqui na Assembleia, uma audiência pública, e desde já, deputada Celise, eu queria que V. Exª estivesse presente, porque o tema é direito da pessoa com deficiência, mas é educação. Então, é um assunto que pode e deve perfeitamente casar com a Comissão de Educação. E eu sei, de antemão, e eu já fiz aqui, por exemplo, elogio ao doutor Wilson, pelo trabalho, por apresentar projetos, como também já os fiz ao deputado Nozim, e a história familiar de V. Exª, os compromissos que a senhora tem com Minas Gerais e com, especialmente, a gente mais simples, tem tudo a ver com o que está acontecendo com as escolas especiais. A decisão de não se abrir matrículas para 2018 já está decretado o fim dessas escolas no nosso Estado. Nós constatamos, Celise, e a assessoria técnica que está conosco aí, pelo menos 90% das pessoas com deficiência, hoje, matriculadas nas escolas especiais, não têm condição de frequentar a escola regular. Não têm condições. A deficiência, um autista, uma deficiência severa, não se há como misturar essas crianças no mesmo ambiente. A chamada inclusão, ela deveria ser um aponte que preparasse o ambiente da escola a ser incluída para que eles, ao sair da escola onde estão para lá, fossem recebidos com toda a estrutura que hoje tem na escola especial. Nós temos a equipe multidisciplinar nas escolas especiais, fonodiólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, enfermeiro, ou seja, esse suporte que é dado a eles na escola especial, cada sala de aula, cinco, oito alunos no máximo. A escola regular, são 25, 30 alunos por sala onde eles são colocados. E o que está acontecendo, Celise? É que, ao incluir na escola regular, não muito, mas perto de 10, 15, 20 dias, os alunos retornam. E não retornam mais para a escola de origem, retornam para casa. Porque saiu da escola especial e foi considerado incluído na escola regular, já não é mais problema do governo o que acontece com ele pós a transferência para a escola regular. Uma das alternativas que nós temos que discutir nesse encontro, nessa audiência pública, é que, através da Comissão de Educação, em parceria com a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, criasse uma obrigação para o governo de um retorno das crianças, dos jovens que não adequarem à escola regular, que eles tivessem a garantia da rematrícula na escola especial. Porque aí nós não teríamos o fechamento. O que o governo hoje propõe? Que a criança que for transferida para a escola especial, regular, se ele não der certo, se ele não der certo, vai para casa. Não tem o voltar para a escola de origem. Se perde o direito de continuar na escola especial. Então, nós vamos ter decretado em Minas Gerais o fechamento das escolas especiais destinadas às pessoas com deficiência. Não é o que eu quero. Eu tenho certeza absoluta que V. Exª também não quer, como já manifestaram aqui os deputados Nozinha e doutor Wilson, quando oportunidade de discutir esse assunto na comissão. Nós vamos marcar uma audiência com os diretores dessas escolas, pais e alguns alunos, porque nós vimos de perto que eles não querem ir para a escola regular porque a escola regular não está pronta para recebê-los. E não há como prepará-la da forma que o governo está fazendo para receber esses alunos. Então, o debate seria muito importante. E eu peço aqui à assessoria, aproveitar o quórum, que seja um requerimento conjunto que a comissão de educação seja também convidada a participar da audiência pública. Um requerimento para que a comissão de educação seja convidada a participar, porque, com o convite, nós podemos buscar entendimento e depois fazer até mesmo uma audiência conjunta na busca de entendimento. Com a palavra, deputada Celise Laviola. Eu agradeço a gentileza no trato, deputado Duarte Peixir. Agradeço também, deputado Dr. Wilson, deputado Luzinho. Eu quero dizer que isso é muito importante e seria muito bom que, nessa reunião, nós pudéssemos também ouvir por que isso está sendo feito. Pensam que está acontecendo essa transferência? Às vezes, também, o trabalho foi pensado, mas não está conseguindo acontecer. Para que nós ajustemos isso, para que aconteça o tempo, para que o aluno, com necessidade, consiga também ter uma participação inclusiva. inclusiva. Numa escola normal. Uma escola que atenda a todas as pessoas. Quando nós dizemos uma escola normal, é uma escola para todos os tipos. Uma escola regular. Então, seria bom que nós tivéssemos essa posição do Estado. O que eles pensam que está acontecendo? Na visão deles, o que está realmente acontecendo? Para que nós possamos levar essa realidade, eu acho muito importante. E, às vezes, até nós teremos um retorno positivo. Porque o que todos nós buscamos é isso, uma educação de qualidade, e que todos tenham acesso a ela. Então, acho que é um momento oportuno de nós fazermos isso. Talvez seja um momento de nós mostrarmos que ainda estão faltando alguns detalhes que talvez possam ser ajustados. E tenhamos aí um denominador comum para um grande trabalho iniciado e o impulso vindo dessa comissão especial, presidida pelo senhor, deputado, que muito bem o faz. E que tem se destacado muito pelo trabalho que vem realizando. Então, acho que seria muito importante essa comissão ter essa resposta, ter, como se diz, dar esse pontapé inicial para que isso seja feito e colher essa resposta afirmativa. Quer dizer, de que forma podemos fazer isso? Com a participação de todos esses, dos interessados, dos reais interessados, para que aconteça. Eu acho muito importante. Tanto quero participar, como acho importante que o senhor, como presidente dessa comissão, faça ouvir essa parte, para que todos saibam que essa comissão aqui, que tem feito esse trabalho tão brilhante, teve essa iniciativa, teve essa vontade, expressou essa vontade de ter uma solução definitiva para o caso. Acho que seria importantíssimo. e é bem a altura do trabalho que o senhor vem desenvolvendo nessa comissão e que a gente acompanha com muito carinho. Ok. Deputada, já convidamos a Secretaria de Educação em duas oportunidades que estiveram conosco. A responsável pela área, Regina, ela afirma que não é responsabilidade do Estado o custo dos alunos especiais, nas escolas especiais, porque são anos iniciais, seria de responsabilidade do município e não da secretaria. Mas, como você muda uma história de uma hora para outra sem preparar outro caminho? O que nós queremos é que o Estado ofereça um caminho alternativo, se não somente de fechar a escola, de não permitir matrícula. Então, nós vamos, deputada Celise, nesse encontro nosso sem o Estado, buscar entre os profissionais da área, pais, professores, diretores, alternativas para oferecer para o Estado. E aí a segunda reunião é com o Estado. Nós vamos oferecer aquilo que nós decidimos como propostas para a melhoria e o fortalecimento da educação especial no Estado. Muito bem. É claro que o senhor já teria pensado nisso. Que ideia me achar que eu fosse dar uma... É claro que o senhor já teria pensado nisso. Agora, é importante também, nesse caso, que quando formos ouvir o Estado, ouçamos também o município. Com certeza. Para nós sabermos... Belo Horizonte, a capital. Belo Horizonte... Onde estão todas as escolas especiais. As escolas especiais. Com certeza. Será convidado. Não é? Ok. Obrigada. Então, a presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Em votação... Ah, tá. Em votação, o requerimento que subscreve requer o seu regimental e realizado a audiência pública desta comissão para debater a política de inclusão dos alunos com deficiência na rede regular do ensino e a situação das escolas de educação especial no Estado, requer ainda que seja convidada para audiência a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Em votação, o requerimento, os senhores parlamentares que aprovam, mas como se encontram, está devidamente aprovado o requerimento. Ok. Bom, antes de encerrar, deputada Celise, deputado Nozinho, muito rapidamente, o Enem, neste domingo, realizou as provas e o tema foi a questão da política em favor dos surdos. Um tema que pegou muita gente surpresa, e aqueles que acompanham o nosso trabalho aqui, o deputado Nozinho tem sido muito presente nas nossas reuniões, e a gente tem discutido muito a questão. No dia 26 de setembro, fizemos um pronunciamento em favor da causa, manifestando a manifestação da comissão pela data, o 26 de setembro. A escola trazida para o Brasil, em 1878, por Tom Pedro II, que trouxe um francês para ensinar aqui os surdos do Brasil, naquela época, 1857, no Rio de Janeiro, foi trazido. E o ensino de Libras era a língua francesa, que foi a escolhida dos sinais franceses. Até que, em 2002, foi sancionada a lei que reconhece e estabelece a língua brasileira de sinais, Libras. Então, hoje, eles têm uma linguagem oficial, os surdos. Em 2002, foi a aprovação e a regulamentação. E de pensar, Celise e deputado Nozinho, que lá atrás, quando fizeram um encontro em Milão, decidiram não aceitar que a língua de sinais fosse utilizada em nenhum canto. E, aqui no Brasil, histórias e pessoas que relatam, eles, escondidos na escola, até mesmo dentro da sala de aula, escondidos os professores, se comunicavam pelos sinais, porque era proibido, não podia. Escondidos, eles comunicavam um com o outro pelos sinais. Porque é uma dificuldade, a deficiência do surdo e mudo, porque, realmente, eles são colocados de lado. Tem depoimentos de pessoas que já viu uma menina, por exemplo, aproximar, muito bonita, que chama a atenção, quando chegou perto, era muda e não falava, aquela dificuldade, e era rejeitada naquele mesmo momento. Assim, os rapazes também, quando aproximavam das pessoas, viam que era surdo e mudo, eram rejeitados. Uma rejeição muito grande. E o mundo vazio, em que não se comunicam, que não tem uma linguagem para comunicar, olha o vazio que é uma pessoa que está nos vendo pela TV, as pessoas aqui exercitar, e não sabe do que está falando. Nós requeremos, na comissão, a contratação de um intérprete para transferir para casa, para as pessoas, o que se discute aqui, estamos aguardando, parece que a Assembleia, o presidente Adal Kleber viu com bons olhos essa contratação, para que nós tenhamos em casa os espectadores, entendendo o que se discute aqui. é um mundo vazio, Celice. E o Enem trouxe, no domingo, o tema, pegou muita gente surpresa, e tomara que esse tema se espalhe pelo Brasil afora, e nós possamos ter essa discussão muito pronta para criar políticas em favor dos surdos no nosso país. A palavra, Celice. Eu achei muito interessante a escolha do tema do Enem, e o que eu achei mais interessante ainda é porque eu tenho muitos sobrinhos fazendo, sobrinhos e sobrinhas, fazendo o Enem. Os meus meninos já passaram dessa fase, as minhas crianças, mas eu tenho muitos sobrinhos fazendo. E eles gostaram do tema e acharam que se saíram bem, quer dizer, o tema está sendo discutido. Esse que eu achei... Primeiro, eu achei o máximo o tema surgir. E depois, quando eu vi que realmente é uma preocupação atual. Então, quem está fazendo o Enem hoje já tem essa preocupação com a inclusão. Eu achei isso muito interessante. Muito válido. Foi muito válido. E, realmente, eu acho assim, nós achamos inesperado, mas eles estavam preparados para a redação. Quer dizer, o tema está em voga. É verdade. Bom, os surdos não nos ouvem, mas nós precisamos ouvir os surdos. Nós precisamos ouvi-los. Com certeza. Compreendê-los. Compreendê-los e fazer políticas que vá de encontro com os anseios e a responsabilidade que temos com as pessoas com deficiência. E fazer com que eles também nos ouçam. Com certeza. Com certeza. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, deputada Celise Laviola, deputado Nozim e deputado doutor Wilson. Convoco os membros para a visita a ser realizada amanhã, às 9h30, à APAI de Belo Horizonte, no bairro Santa Tereza. E, para a próxima reunião ordinária, determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. Essa visita na APAI amanhã, aquele projeto Casa Lá, no interior tem, em Belo Horizonte tem. O último pagamento do Código de Mestre gerou um atraso e teve um problema com as diretoras, porque elas respondem civilmente por tudo que acontece. O governo financia, mas elas é que respondem. O governo faz o reparto de aproximadamente R$ 1.500,00 per capita. O custo hoje está em quase R$ 2.500,00 per capita. Essa diferença, eles buscam aí na sociedade e o governo prometeu um aumento de 11% quando pagou a última, o último quadrimestre. Sem ser o último agora, o penúltimo quadrimestre. E o pagamento foi sem essa correção de 11%. Então, nós queremos conhecer a realidade, conhecer o que eles fazem, as dificuldades, para poder interagir com o governo, conhecendo a realidade. Então, as casas lá do interior mandarão um relato. E as daqui estarão conosco na visita, elas se integrarão na visita.